O que é o Evangelho de Marcos? E o tema para hoje, o monte e a multidão. Dois tópicos importantes no tema de hoje, a transfiguração e a cura de um menino possesso por espírito imundo. Jesus prometeu que alguns não passariam pela morte sem antes ver o reino de Deus. Pedro, Tiago e João estiveram com Jesus no monte da transfiguração. A transfiguração foi uma representação do reino da glória. Tanto que Pedro achou bom demais estarem ali. Queria até construir tendas para Jesus, Moisés e Elias. A transfiguração foi uma invasão do reino da glória no reino da graça. Logo, muito logo, o reino da glória invadirá para sempre o reino da graça, transformando-o em glória eterna. Porém, enquanto alguns discípulos desfrutavam do reino da glória, os demais discípulos lutavam para curar um menino possesso, mas não o conseguiram. Ao descer do monte na manhã seguinte, os três discípulos perguntaram a Jesus sobre a vinda de Elias. É provável que essa ideia estivesse ligada à expectativa de que Elias reapareceria antes do Messias. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Depois da noite de glória, o cenário no sopé da montanha estava um caos. Marcos 9, 14 a 29. Os nove discípulos não conseguiram curar um menino possuído por um demônio. Quando Jesus entrou em cena, todos correram para vê-lo. A história descreve o poder do demônio sobre a criança. Jesus pareceu demorar perguntando sobre os detalhes da situação. Isso foi demais para o pai, que deixou escapar. Se o senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Marcos 9, 22. Jesus respondeu então, Tudo é possível ao que crê. E então o pai respondeu solenemente, Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus, vendo que a multidão concorria, curou o menino. Quero concluir o tema de hoje com um pensamento que está no livro Primeiros Escritos. Está na página 164 e diz o seguinte. Jesus tinha dito a seus discípulos que havia alguns com ele que não provariam a morte antes que vissem o reino de Deus vir com poder. Na transfiguração, essa promessa se cumpriu. Transformou-se ali o rosto de Jesus e resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas e luzentes. Moisés estava presente para representar os que serão ressuscitados dentre os mortos por ocasião da segunda vinda de Jesus. Elias, que havia sido trasladado sem ver a morte, representava os que serão transformados à imortalidade por ocasião da segunda vinda de Cristo e trasladados para o céu sem ver a morte. Os discípulos contemplaram com temor e espanto a excelente majestade de Jesus e a nuvem que os cobriu. E ouviram a voz de Deus com terrível majestade dizendo Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim João 5,39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus O Pastor Estina e o São Paulo O Pastor Estina e o Senhor O Pastor Estina e o Senhor